Empresas ligadas ao setor de tecnologia estão com dificuldade, sabe quem, Ana? Contratar mão de obra especializada aqui no Brasil. Pois é, Cássio, são cerca de 450 mil vagas que ainda não foram preenchidas por falta de profissionais capacitados. Vamos começar com uma boa notícia. Existem 450 mil postos de trabalho na área de tecnologia disponíveis no Brasil. Esperando o quê? Candidatos. O Brasil tem hoje cerca de 200 mil empresas na área. Só no ano passado foram abertas 14 mil novas. E todas elas precisam de profissionais com conhecimentos específicos. Isso tem estimulado um outro setor, o de formação. Essa faculdade em São Paulo criou 17 novos cursos na área de tecnologia, como esse, de jogos digitais. Nathalie é arquiteta e agora faz a segunda graduação. Agora eu tenho outros conhecimentos técnicos que eu não tinha antes, ainda mais conhecimentos de informática, que eles ajudam tanto na parte de softwares, que eu já aplicava antes em arquitetura e agora consigo aplicar de novo. A gente tem aí um índice de mais de 90% dos nossos alunos empregados. Nós temos empresas que vêm fazer a captação desses alunos, montam programas internos aqui de captação, justamente porque eles não encontram isso no mercado. O mercado confirma. A gente procura pessoas que tenham conhecimentos muito específicos e de disciplinas que são muito novas. Então a gente acaba, enfim, olhando para profissionais do mercado, que muitas vezes ainda têm pouca experiência. Rafael começou no novo emprego esta semana e diz que tem vaga para escolher, mas... É uma área que, assim, eu costumo dizer para as pessoas que não é para quem é acomodado. Você tem que estar sempre estudando alguma coisa nova, sempre aprendendo. Na mesma empresa em que Rafael começou a trabalhar, uma plataforma para venda de seguros online, há ainda cadeiras sobrando. Nós temos 13 vagas. Dessas 13 vagas, 9 são de tecnologia e, essencialmente, de desenvolvimento de software. Se chegar aqui com currículo bom... A gente vai analisar com bastante carinho.